Olá, Ricardo Ribeiro da XP aqui, e neste vídeo iremos aprender a como enviar uma ordem através do Home Broker da XP. Para isso, basta selecionar o item Venda ou Compra localizado no seu Home Broker e automaticamente a boleta irá se abrir. Vale ressaltar que tanto para a venda como para a compra, o procedimento é o mesmo. Colocando então o código do ativo que deseja realizar, basta dar um Enter e automaticamente ele irá preencher aqui embaixo com a quantidade mínima negociável no ativo e o preço do último negócio. Caso queira alterar o preço, basta selecionar na campo o preço e colocar o preço desejado, assim como a quantidade, lembrando sempre que deve ser sempre respeitável os múltiplos de 100 e 100 para ativos do Bovespa. Logo abaixo, ele irá mostrar o valor total da operação e a garantia exigida para manter a posição. Embaixo temos as opções de validades, como do tipo hoje, onde a ordem vai ficar válida até o final do dia e se não for executada vai ser cancelada, até um dia, onde você pode selecionar uma data desejada para essa ordem ficar válida e se ela não for executada até lá, ela será automaticamente cancelada, ou então, válida até cancelar, onde essa ordem sempre vai ficar válida até ser executada ou até você ir e cancelar a mesma. Basta então colocar a sua assinatura eletrônica, clicar em enviar a ordem e confirmar o envio da mesma. Basta então, válida até o final do dia.